Bom, promessa é dívida. Bem-vindos à aula extra do curso do Selenium sobre BDD. A gente vai falar sobre BDD, a gente vai aprender a colocar o padrão Page Object que a gente colocou dentro desse contexto, que são as duas últimas aulas do curso até esse momento, porque vão sair mais. E espero que vocês se divirtam. A gente aprendeu a usar o BDD, como usar o Behave, Hooks, arquivos de configuração, debugging e várias outras features. Foi meio construindo assim, não é uma coisa bem explicativa e muito mirabolante, porque eu achei que pô a mão na massa ia ser divertido. Então, é isso. Bem-vindos à nossa aula extra do curso do Selenium. Então, solta a vinheta, DJ. Bom, eu não vou enrolar muito aqui, então eu queria agradecer vocês por estarem aqui numa aula extra que não estava planejada, o que eu acho bem divertido, porque tem bastante conteúdo legal aqui. Vai ser totalmente bom na massa, não tem slide, não tem nada, mas a única coisa que eu queria falar para você é para você curtir o vídeo no final, se você gostar, se inscrever no canal se você achar que esse tipo de conteúdo é interessante e também apoiar a gente nas campanhas de financiamento coletivo. Então, solta o vídeo porque não tem enrolação, porque já é um vídeo cumprido. Valeu! Bom, então estamos aqui no editor, eu vou configurar o projeto com vocês para a gente poder rodar o Behave junto com o Python e com o Selenium e tudo mais. Eu separei o Markdown aqui para ficar de referência, para se vocês precisarem depois e a gente vai seguir ele aqui na aula porque eu acho que vai ser mais prático. Então, massa! Como a gente está configurando um projeto novo, uma coisa nova, diferente do ambiente que a gente vinha trabalhando no curso, eu resolvi criar um diretório novo aqui, então eu vou gerar um virtualenv novo aqui para a gente poder testar. Vou ativar esse virtualenv, então se você estiver no Linux ou no Windows, vai mudar o comando. Como eu estou no Linux, eu uso o Activate, no Windows seria o PS1 ou o BAT, depende se você está usando o PowerShell ou o CMD. E a gente vai instalar aqui as bibliotecas que a gente vai usar hoje, né? Aqui é o Behave, que é o framework de BDD que a gente vai usar, e a outra é o Selenium, velho de guerra, que já estamos acostumados. Bom, todo projeto Python costuma ter um arquivo Requirements, que ele vai falar quais são as coisas que tem aqui dentro do nosso ambiente. Para a gente gerar isso, a gente pode usar o pipfreeze, que a gente tem aqui, e ele fala para a gente, olha, isso é o que tem instalado na minha máquina aqui. Então, ele responde para mim aqui, eu tenho o Behave, o Parse, algumas coisas, né? Essas são as libs que o Behave instala sozinho, essas são as que o Selenium instala, e é exatamente essa versão que estamos rodando agora, 34126. Então, massa. Então, a gente já fez isso aqui, a segunda coisa que falta a gente entender é um pouco da hierarquia, né? Para o Behave funcionar bem, ele precisa de uma hierarquia de pastas, basicamente, que ele pré-define. Então, a gente está na raiz do projeto, né, aqui. Então, ele vai pedir para a gente criar uma pasta chamada .features, que é onde vão ficar todo o esquema do Behave lá dentro, depois ele fala para a gente criar alguns outros arquivos aqui, eu vou reproduzir essa estrutura e depois a gente conversa um pouco sobre isso. Então, por exemplo, vou fazer o seguinte, mkdir no .features, opa, é aqui no features onde a gente está mesmo, features, massa. Então, a gente criou aqui uma pastinha de features, dentro dessa pasta, a gente tem que ter um arquivo chamado .feature, que são os arquivos do Gherkin, que são os arquivos onde a gente vai colocar as regras de negócio do nosso teste, ou o que a gente quer que ele faça. Então, aqui dentro desse .features, então eu vou dar um touch aqui, um comando bem simples para criar um arquivo. Vou tocar um arquivo e eu vou lá dentro do features e vou falar, olha, me dá o to-do, a gente vai usar o projeto do to-do que a gente veio fazendo. Então, feature. Então, a gente tem esse projeto. Então, aqui a gente também tem um arquivo chamado .environment.py, que é o arquivo onde a gente vai configurar os hooks do nosso projeto. O que vai acontecer antes ou depois, a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente e acho que eu nem vou criar ele agora, então, para a gente se prender no que faz sentido. Dentro da pasta features, a gente tem que criar uma pastinha chamada steps, que é onde a gente vai colocar o nosso código Python para funcionar aqui dentro. Então, mkdir features e steps. Então, agora dentro da pasta features, a gente tem uma pasta steps. E dentro da pasta steps, a gente precisa ter um arquivinho Python, não necessariamente precisa chamar steps, mas é um arquivo Python onde vai estar essa regra que a gente vai definir aqui do nosso negócio. Então, onde está a implementação de código, que é o que a gente costuma escrever até agora. Então, vou dar um touch também e vou criar esse arquivo aqui. Massa! Feito isso, a gente já pode rodar o behave. E para rodar o behave, basicamente, é bem simples, a gente pode simplesmente executar o comando behave. E aí ele já deu um resultado aqui para a gente, falou, olha aqui, deixa eu rodar de novo aqui para ter na tela limpa. Ele falou, zero features passaram, zero falharam, zero skiparam. Ou seja, ele não executou nada porque não tinha nada para ele fazer. Simplesmente assim. Porque a gente não definiu nada aqui no nosso arquivo de features. Então, eu poderia falar, olha, vamos criar uma feature aqui. Então, por exemplo, feature... Então, por exemplo, deve criar um to-do. Ou to-do list, como você preferir, to-do list. E aqui a gente vai criar um cenário. E aí o cenário é, por exemplo, um caso específico do nosso teste. Então, por exemplo, cenário, eu quero fazer um cenário, por exemplo, criar um cartão de to-do. E aí dentro disso aqui, a gente vai, por exemplo, ter um dado, quando e então, coisas que a gente viu na última aula, na aula parte 2 de page objects. Então, por exemplo, given que eu esteja na página. Então, massa. Uma coisa bem simples. Aqui a gente vai executar agora de novo, só para ver o que vai acontecer. E ele falou aqui para mim. Olha que interessante essa resposta do behavior aqui. Ele rodou, ficou amarelo, falou noni. E ele deu aqui, olha. Por exemplo, a gente pode copiar esse snippet, que é aqui, ó. Given, eu esteja na página, que é onde a gente implementa código Python mesmo. Só que tem uma coisa aqui que eu não gostei muito, por exemplo, porque eu estou escrevendo a regra em português e estou escrevendo as coisas em inglês, né. Feature, cenário, given. Então, eu vou trocar isso aqui para funcionalidade. Eu vou trocar aqui o meu gherkin para português. Então, funcionalidade, cenário, dado. Agora a coisa ficou mais interessante. Só que quando eu rodar o behavior agora, ele vai falar para mim uma coisa meio macabra aqui agora. Ele vai falar, olha, para rodar, ele falou, ó. Parcer error. Fail to parse, tal, tal, tal. Aí ele falou, ó, tipo, no feature found. Ele não achou uma feature, né, ele achou uma funcionalidade. Ele não achou uma feature. Então, como é que a gente faz isso? Aqui, lá naquele nosso readme, eu vou deixar ele aqui fixado. A gente tem um outro arquivo aqui, que se chama behave.ini, que a gente cria na raiz do nosso projeto. E o que vai dentro dele? As configurações do projeto. Ou seja, até então, até agora, a gente não falou nada para o behavior, então ele está rodando na configuração padrão. E a configuração padrão dele não necessariamente quer dizer que vai dar muito certo para a gente, porque a gente não fala língua padrão do behave, que é inglês. Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo arquivo, e vou chamar esse arquivo, vai ser na raiz do projeto, chamado behave.ini. E aqui, eu abro uma chave de configuração do behave, e eu posso falar, olha, language igual a pt. Agora, a gente está falando em português com ele. E aí, se a gente rodar o behave agora, ele vai falar, olha, ainda não funcionou. Por que não? Será que é lang pt? Massa! Nem sempre o óbvio é tão óbvio assim, né? Então, por exemplo, ele esperou que eu escrevesse em lang e não language. Mas tudo bem, está tudo certo. Então, a gente tem aqui aquela coisa que a gente tinha criado na última aula de page objects. Então, dado que eu esteja na página, então a gente pode fazer uma coisa assim, quando criar um to-do, e a gente pode especificar o que o to-do é, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma tabela aqui. Então, por exemplo, por exemplo, a nome do to-do e a descrição do to-do. Descrição do to-do. Que a gente quer. Aí, por exemplo, o nome vai ser a dormir. E aí a descrição vai ser é bom. Ah, por que está fazendo tão simples assim? Porque sim, porque a gente pode. Você está vendo que aqui a gente tem um arquivo separado onde a gente escreve só regras, né? Isso é muito massa. Isso é muito importante porque a gente consegue ter um lugar onde a gente consegue ver, olhar o que o nosso código tem que fazer. Isso é muito massa. Então, por exemplo, ah, quando criaram um to-do, então, você viu que ele já me deu um autocomplete aqui muito legal. Esse é um pluginzinho. Depois eu mostro para vocês no final da aula qual é o plugin que eu estou usando no Atom, porque a gente configurou o Atom, mas não viu necessariamente esse plugin. Então, o cartão ou to-do, eu não coloquei nada, então, o to-do deve estar na pilha, por exemplo, a fazer. Eu vou colocar essa aspa aqui só para destacar, mas não necessariamente eu precisaria dela aqui. E agora, quando eu executar o behave, ele vai falar, olha, implementa para mim todo o código que faz tudo isso aí para a gente. Então, massa. Então, agora a gente vai usar aquele arquivo que a gente tem dentro do steps. eu vou renomear ele para ele não chamar steps, eu vou chamar ele de to-do.py, que são os steps que tem relação com o to-do. Então, vocês viram que aqui a gente usou várias palavras-chave, a gente usou o dado, o quando e o então. Para importar dentro do código, a gente vai precisar falar isso em inglês para ele, mas até então tudo bem. Então, from behave, import, dado, given, quando, when, e then, que é então. Massa. E agora a gente começa a criar algumas coisas, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer aquela coisa do selenium abrir aqui dentro. O que eu não acho uma boa ideia, mas pode ser que funcione. Então, mas primeiro eu vou definir o step, antes. Então, a given. Então, given e o quê? Então, ele vai me perguntar, está vendo que isso aqui é um arrobinho aqui, com a palavra, e aqui eu vou colocar o que tem aqui dentro. Então, dado que eu esteja na página. Então, massa. Def, e agora eu vou criar uma página, por exemplo, a go to, eu vou criar uma função, go to page, e aí o behave tem uma coisa aqui, quando a gente for executar, eu vou executar isso, porque vai ser melhor, ele vai falar para a gente, olha, deu um erro nesse primeiro, está vendo que ele ficou vermelho, agora os outros ficaram azuis, porque eles nem chegaram a rodar. Ele falou, go to page take zero positional arguments, but one was given, ou seja, aqui recebe zero argumento, mas um foi passado. Esse argumento que a gente trabalha por default, é o contexto. A gente vai entender o contexto mais para frente, mas, agora vamos só colocar o contexto aqui, context. Poderia escrever contexto mesmo, do jeito que você preferir. Agora, quando a gente for rodar isso, ele já deu aqui, verde, ele passou. Obviamente passou, porque não faz nada, tem um elipses aqui, ou três pontinhos. Então, a segunda coisa que a gente precisa definir aqui, é o segundo step que a gente tem, que é o quando, então, que é o when. Então, o when que a gente tem aqui, é criar um to do. Então, criar um to do. Então, def, por exemplo, creating to do. E, obviamente, a gente precisa receber o contexto aqui também. Então, massa, três pontinhos, elipses, e agora a gente faz o, o then. Então, arroba, then, e aí o then que a gente tem, é o então, o texto deve estar na pilha a fazer. Está vendo que aqui tem uma variável. Então, isso é interessante para a gente conseguir, ver algumas coisas aqui. Então, beleza. Aqui eu vou, colocar, vou criar uma def, chamada check to do. check to do, pode ser, context. E aí, agora eu vou dar três pontinhos aqui. E quando eu executar esse código agora, ele vai me falar uma coisa interessante aqui, que passou, que está tudo funcionando, porque aqui deu full match entre uma coisa e outra. Mas, na verdade, eu quero que isso seja uma variável. Então, por exemplo, eu quero saber se ele está numa pilha, especificamente. E aí, quando eu rodar agora, ele vai falar, olha, então, dormir deu erro, porque aqui é o check to do got. Então, ele recebeu um argumento, ele estava esperando um argumento chamado pilha, aqui dentro, que é o que a gente vai checar. Então, massa, quando acontecer, quando ele chegar aqui, então, o que passar aqui vai ser passado como uma variável para a nossa função, e a gente consegue checar esse valor aqui dentro. Massa, então, vamos começar a configurar isso aqui. A gente tem essa regra, e a gente tem esse esquema aqui. Então, para rodar, o que a gente precisa fazer? A gente precisaria necessariamente importar o selênio e tudo mais, fazer aquele esquema. Então, from selenium.webdriver.import.firefox. Legal. Então, aqui eu vou falar, browser, igual a gente sempre fez, browser, recebe firefox, beleza, ele tem que ir para a página do to do, do, né? é o browser.get, e a gente vai para aquela url, http, ttp, dois pontos, barra, barra, selenium.dunossauro.live, barra, to do list, é com underline, to do list, ponto, html. e agora quando a gente rodar esse código, provavelmente ele já vai abrir o selênio para a gente, vai abrir aquela página e espero eu que isso funcione. Tomás, ele abriu a página e falou para a gente, olha, funcionou. Então, dado que eu esteja na página, beleza, não deu erro porque ele não checa nada aqui, mas já é um bom começo. Só que legal, e quando eu quiser criar um to do aqui, duas coisas interessantes têm relação aqui agora. Uma delas é que eu preciso desse browser aqui para criar o to do. Outra que a gente tem que trazer o page object para cá, mas o page object a gente vê daqui a pouco. Eu preciso pegar isso aqui, e passar isso para cá, mas esse browser está aqui dentro. Então, o contexto serve para isso, para eu compartilhar coisas entre lugares. Então, eu posso falar context.browser, recebe Firefox, e aí aqui eu falo context.browser.get e agora aqui, o browser que foi definido dentro do step anterior, pode ser acessado. Então, por exemplo, agora eu vou comentar essa linha. se ele estivesse comentando, seria ótimo. Vou dar um elipses aqui, e eu quero parar isso aqui no debugger, porque não necessariamente no debugger, mas eu preciso inspecionar os elementos para ver o que tem lá dentro dessa página. Então, eu vou rodar aqui o behave, ele vai abrir a página para a gente, não vai fechar, vai rodar o behave, o behave passou, eu vou dar um f12, porque eu quero ver o que é o id disso aqui. Então, massa. Aqui ele tem um id to do name, e aqui ele tem um id to do desk, e aqui ele tem um, o botão é to do submit. Massa, eu vou copiar as coisas para depois eu não ficar perdido. Então, é to do submit, to do desk de description, e aqui eu tenho o primeiro, que é o to do name. Massa. To do name. Então, agora eu preciso achar essas coisas dentro do meu context browser aqui que a gente tem. Então, eu vou fazer o seguinte, context.browser.findElementById, então eu quero esse id, eu tenho a mesma coisa aplicada para as duas coisas aqui de baixo, então eu vou fazer o seguinte. Então, a gente tem tudo, tudo que a gente precisa clicar mapeado aqui. Só que aqui, o que eu preciso escrever, lá no arquivo de feature, ele veio dentro de uma tabela, né? Então, uma outra coisa que acontece aqui, é que essa tabela consegue ser acessada aqui com context.table. A gente consegue ver o que tem dentro dessa tabela. Só que para ver o que tem dentro dessa tabela, eu preciso parar o debugger aqui para eu conseguir olhar. E eu não vou usar o debugger comum, eu vou usar o debugger, o ipython aqui. Então, ipython, e aí, opa, eu vou instalar o ipdb, né? Que é o debugger do ipython. Então, pip install ipdb. E eu vou explicar porque eu estou instalando um debugger diferente, sendo que a gente já tem um debugger nativo dentro da linguagem. Por exemplo, se eu vier aqui e fazer a pdb, e rodar o debugger normal, ele vai rodar e vai travar a minha execução aqui. Ó, o behave está travado. Porque ele está travado nesse debugger aqui, ele não consegue, ele não sabe o que fazer com o debugger. Porque o behave sobrescreve a saída padrão de texto. E esse debugger tradicional do Python não consegue enxergar isso. Então, a gente coloca o ipdb. E aí, o ipdb tem um ssettrace. Ou seja, que é o stdout settrace, que agora ele vai fazer a parada aqui para a gente vai funcionar. Massa. Está vendo? Agora a gente está aqui dentro dessa linha de código que a gente tinha definido. Então, eu posso fazer o seguinte. context.table Eu não sei o que que deu aqui. Deixa eu rodar ele com o ipython. Acho que o meu python está com algum problema aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. context.table Massa. Então, ele me respondeu aqui. Olha, eu tenho uma tabela dois por um. Se eu converter essa tabela num dicionário, eu consigo pegar aqui, ó, chave e valor. Nome e descrição. Não é a melhor forma possível, mas a gente vai assumir que dá para fazer dessa maneira. Uma outra coisa, e uma coisa que eu prefiro, seria trocar isso aqui por um texto. Nem sempre tabelas são interessantes, porque tabelas são difíceis de representar subconjuntos de dados, né? Então, eu poderia aqui fazer, por exemplo, um dicionário aqui, onde eu colocasse a chave, por exemplo, a nome dormir. E aqui eu falasse, por exemplo, a descrição é bom. E aí, junto com isso aqui, a gente tem um esquema mais simplório de mexer, né? Então, deixa eu colocar isso em pt aqui, e ele continua destacando aqui, então, o que ficaria mais simples? Você poderia colocar dois pontos aqui para simplificar, mas basicamente eu prefiro esse tipo de coisa aqui, porque na hora que a gente for pegar agora, eu consigo dar um loads do Python para pegar esse dicionário, porque se a gente tivesse que representar duas descrições dentro de um único dado aqui, é bom e é bom mesmo. Então, a tabela teria uma série de dificuldades para a gente fazer isso. Eu entendo que a tabela é interessante, mas eu prefiro trabalhar dessa forma, então eu vou fazer isso aqui junto com vocês, então eu vou trabalhar com o texto. Então, agora eu vou rodar de novo, ele vai parar lá no debugger e a gente tem o context, context.text, e aí ele me deu aquele dicionário da maneira como a gente tinha escrito lá. Então, eu posso fazer lá para ele, tipo assim, from json import loads, que é load string, e aí eu posso falar, loads text, context.text. Ele reclamou de um delimitador, tem alguma coisa errada dentro do dicionário. Ah, esqueci a vírgula. isso que é legal. Isso que é legal. A gente consegue aí se virar e fazendo da maneira que a gente consegue. Não acreditava que eu ia acertar de primeira aqui. Então, from json import loads, e aí eu vou falar loads, loads, de context.text. E agora eu tenho um dicionário que para mim é bem mais organizado do que aquele modelo de tabelas para a gente poder trabalhar. então basicamente o que eu vou fazer aqui no nosso to-do é fazer esse esquema aqui. Então, a nossa biblioteca vem primeiro porque é uma biblioteca nativa, então from json import loads, e aí eu vou usar esse loads no context.text. Então, loads, context.text. Aqui a gente vai ter o dicionário que a gente tinha do texto, né? Então, é o texto do step, por exemplo, transformado em dicionário. Isso é massa. Eu vou sair do debugger aqui sem nenhum problema. E agora a gente tem isso aqui, agora dentro disso aqui a gente tem as coisas que a gente precisa mandar, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui um .sendkeys e mandar aqui texto do step nome. E a mesma coisa poderia ser replicada embaixo texto do step .descrição e aqui um .click Então, embora tenha quebrado o app 8 aqui não tenha ficado muito elegante deu pra gente entender basicamente o que tinha que ser feito aqui. E aí vamos ver se ele vai criar o nosso to do agora usando o behave e seguindo a regra que a gente mesmo definiu aqui isso é massa. Então ele criou legal a gente precisa checar pra ver se o card está aqui na tela então, por exemplo vou inspecionar esse elemento aqui e eu preciso saber se tem alguém que tem terminal card eu vou fazer da maneira mais simplória possível aqui dentro então, por exemplo eu vou ver se dentro do body a tem dormir só pra simplificar a nossa vida aqui então, por exemplo a context.browser.find element by class name class name que é a classe do CSS que é o body a ponto text e aí eu quero ver se dormir está nessa pilha aqui depois a gente vai usar essa variável e ela não vai ser usada agora então, por exemplo a search eu quero saber se isso aqui se por exemplo dormir 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 está dentro do context.text agora a gente vai rodar e ver o que vai acontecer se der certo ele vai funcionar se não der certo ele não vai funcionar criou e deu algum erro aqui muito louco aqui a find element class name não tem mesmo é by class name agora vai rodar de novo tal, tal, tal e o teste passou tudo passou se a gente estivesse procurando alguma outra coisa chamada, sei lá batata o teste ia falhar e isso é interessante pra gente poder ver então rodou e deu erro aqui então existe tal, tal, tal no warning tal, tal, tal deu um erro muito doido do behavior aqui mas basicamente ele deu erro aqui pra gente falando aqui então o to do deu erro nesse step ele falou acerte batata tal, tal, tal não deu porque deu assertion error aqui isso é muito massa legal existem várias maneiras de a gente fazer isso melhorado agora um dos problemas aqui por exemplo é que o browser não fecha e outro que eu tô abrindo ele quando eu quero que ele só saber se ele tá na página então por exemplo se a gente replicar isso aqui então beleza criar um cartão de to do e aí agora eu vou fazer o seguinte eu vou fazer vou criar em vez de um vou criar dois não é um bom teste esse mas é interessante pra gente conseguir refletir sobre uma coisa aqui que vai acontecer quando a gente rodar esse teste aqui então agora eu vou pedir pra ele rodar todo o meu arquivo de feature só mandando behave aí ele vai rodar vai abrir um browser e depois quando ele executar ele vai abrir outro browser depois quando ele terminar o primeiro cenário ele deu erro porque batatinha não existe deu erro duas vezes mas ficou com dois browsers abertos o que que acontece aqui nesse caso a gente vai ter que usar hooks pra gente conseguir colocar as coisas nos lugares certos o que faz muito sentido aqui depois a gente vai arrumar esse step aqui eu vou colocar aqui arrumar ajustar e aí eu preciso trabalhar com um esquema de features de fixtures que a gente tinha falado lá no readme.md que é o arquivo .environment então eu vou dar um touch nele aqui copy touch no arquivo .environment massa legal agora com esse arquivo a gente consegue fazer coisas mais interessantes aqui agora então por exemplo eu vou definir uma função aqui que eu vou chamar def before all por exemplo e aqui ele também tem que receber o contexto por definição e aqui antes do teste eu vou definir o selenium aí a gente já começa a segregar responsabilidades aqui então massa então eu tenho aqui import selenium e aí eu falo aqui que eu quero que o context browser seja o firefox e aí agora ele está aqui context.browser e aí depois por exemplo eu quero falar um after all por exemplo eu quero que depois que ele rodar todos os testes então after all eu quero que ele dê um context.browser .wit e agora ele vai fechar o browser para mim aqui então se eu der um behave ele vai rodar o teste e vai fechar o browser abriu rodou fechou massa aqui ele está falando desse comentário que eu deixei aqui do ajustar porque a gente precisa refazer esse step aqui mas basicamente ele vai dar erro porque não funcionou massa tem algumas coisas interessantes aqui no environment que são legais a gente poderia fazer esse def before que a gente tem a gente poderia fazer o before all que a gente fez a gente tem o before cenário que também vai receber context a gente tem o before feature e a gente tem o before step então aqui a gente tem várias coisas que a gente poderia usar então antes de tudo ele vai abrir o browser mas ele poderia fazer alguma coisa antes da funcionalidade antes do cenário antes do step e essas coisas valem para os afters também então aqui depois em vez do after all eu posso ter o after feature after cenário after step então também funcionaria nesse contexto aqui que a gente tem massa por enquanto a gente só precisa disso aqui que é o que está rolando uma coisa interessante dentro desse to do é que eu queria saber se o step falhou para ele abrir o debugger aqui para a gente conseguir inspecionar se isso está funcionando ou não então por exemplo se depois do step ele falhar então por exemplo context .step .status por exemplo igual a failed por exemplo eu não sei exatamente qual que era o status que ele deu aqui feature tal 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 batatinha bora é failed provavelmente então se for failed ele abre o debugger aqui para a gente então vamos lá import ipdb e aí por exemplo eu posso falar para ele se isso aqui acontecer eu abro o ipdb.as7 trace vamos ver o que rola aqui quando ele falhar ele tem que abrir o debugger para a gente conseguir ver ele deu algum erro aqui ah porque o after feature aqui after step ele precisava do context e do step aqui para rodar então step ponto status ah ele está reclamando aqui de todos esses afters porque cada um precisava da sua coisa da sua condição específica então o step o cenário o feature e a gente só está passando o contexto aqui para definir porque eu fiz para mostrar isso para vocês então massa olha que interessante ele já abriu aqui o debugger para a gente e a gente consegue inspecionar o step que a gente queria obviamente eu não posso digitar step porque step é um comando do debugger do python mas a gente consegue ver as condições do que aconteceu nessa coisa porque falhou porque passou como funciona ou porque não funciona então por exemplo a gente tem aqui p step e ele falou olha é o dem o to do deve estar na pilha fazer então isso funciona bem então a gente conseguiu definir algumas coisas aqui com bdd aqui existe uma regra e eu vou pausar o vídeo aqui e vou voltar com ela porque ela está na documentação do behavior e é muito interessante um segundo bom eu busquei aqui na documentação por debug e ele fala aqui debug on error in case of step step failures ou seja quando o step falhar então ele fala aqui pra gente fazer o seguinte if step status .fail igual a failed que foi o que a gente fez ele falou pra gente usar o post mortem do ipdb com um step stack traceback aqui que é um pouco diferente do que a gente fez porque naquele momento a gente estava debugando uma coisa que não era o step a gente estava debugando outra coisa então aqui por exemplo eu vou importar então eu vou mudar a regra do import aqui então from ipdb import post mortem e aí como a gente está aqui eu vou abrir o s post mortem porque eu sei que ele vai carregar exatamente aquele mesmo problema do debugger do python nativo então se a gente rodar aqui quando ele cair lá na fila de debugger tal 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 massa e agora a gente está lá dentro de onde deu a search e isso é muito massa por exemplo se eu der um ll no debugger ele me está aqui check to do assert batata empilha tal 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 isso é muito massa porque sai do debugger então só que eu não quero que isso aqui fique aqui todas as vezes que isso falhar então eu posso vir aqui no arquivo e criar um por exemplo behave.user data e aqui eu posso falar debug igual a false por exemplo ou debug zero como preferir na própria doc eles vão falar sobre isso aqui eles vão falar você pode usar aqui o story value in behave.user data sectional behave tal 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 e aí ele fala que a gente pode usar aqui o get bo desse behave.debugger aqui que a gente criou então a gente pode fazer isso aqui vou voltar aqui para o editor e fazer o seguinte ele vai falar para eu fazer uma variável assim mas eu quero simplesmente o debug eu não quero porque foi o nome que a gente criou aqui por isso eu trouxe isso para cá então massa o que mais que ele vai falar aqui para a gente ele vai falar só isso user data ele falou para fazer o stop em debug aqui setup debug error tem umas coisas uma configuração que eu acho um pouco mais difícil então eu vou fazer da maneira que eu considero mais simples aqui então eu quero saber se o context ponto user data que veio do debug é verdadeiro e o step falhou então por exemplo agora ele não tem que parar no debugger porque aqui é zero poderia ser por exemplo false também então eu vou rodar aqui e ele tem que dar o erro sem parar no debugger agora hookerror context no has attribute user data então vamos ver aqui user data se ele não vem do contexto ele vem de onde onde encontramos o user data na configuração é context.config.user data massa context.config.user data ainda não quebrou a pep então está tudo bem então rodou aqui não falhou mas se eu colocasse o debugger aqui como true ele teria que parar lá para mim abrir o browser e parar no debugger massa ele parou aqui no debugger eu acho que eu fiquei com outro browser aberto aqui de uma execução passada de um debugger assim massa então aqui funcionou está tudo massa então quando eu colocar eu poderia fazer essa chamada vir ali de comando e passar o menos d que é um parâmetro do user data e falar por exemplo debug igual a true ou peraí deixa eu ver como está aqui ele está true eu vou colocar falso aqui e ele vai sobrescrever a opção na hora de chamar então ele vai cair exatamente no debugger quando eu rodar isso aqui massa então funcionou o que é muito legal então a gente já tem aqui essa passada de parâmetros todas aqui uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui por exemplo eu poderia falar qual é o browser que eu quero rodar e por exemplo eu vou falar que é Firefox Firefox e aqui no environment a gente vai pegar esse context.config tal 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 getBull não vou usar o getBull aqui no caso eu vou falar para o browser e vou falar para ele olha eu quero que você você dê um get para mim e pegue para mim o texto que tem dentro de browser e aqui eu vou criar um dicionário bem simples aqui browsers por exemplo e vou falar aqui e vou importar o Chrome aqui também Chrome para a gente brincar então massa então eu vou fazer aqui Chrome recebe o objeto Chrome Firefox e aqui eu posso falar por exemplo browsers e aí posso passar quem é o browser da vez browser e ele vai executar para mim o browser que eu passar ali então agora é o Firefox ele deu erro de sintaxe porque eu esqueci uma vírgula aqui então agora ele tem que abrir com o Firefox eu vou deixar o debug ele como falso deu erro context não has attribute browser hook Firefox vamos ver o que que aconteceu aqui before all key error Firefox não tenho aqui chamada Firefox ah é porque aqui é sem aqui é sempre texto no ini esqueci desse detalhe não precisaria colocar aspas e agora ele rodou aqui ó mozilla Firefox eu vou cancelar porque não me interessa o que vai acontecer aqui mas se eu trocasse aqui por exemplo falasse olha menos de browser ponto Chrome e agora ele tem que abrir o Chrome pra gente pra executar esse teste ele abriu na outra janela aqui e fechou muito sorrateiramente então eu vou abrir o debugger menos de debug igual a true e caso ele seja rápido demais como ele foi agora aqui ó ele abriu o Google Chrome então massa então a gente já aprendeu a parametrizar browser a gente já aprendeu a fazer as coisas agora falta a gente fixar um pouco mais na organização do nosso projeto né porque aqui a gente não tá usando o page object que a gente construiu e aqui a gente só tá a gente fez um environment bem massa já resolve bastante coisa a gente tem uma feature que é basicamente simples a gente precisa arrumar esse a fazer mas a gente vai arrumar daqui a pouco e aí massa então como a gente já conseguiu usar bastante coisa daqui eu vou fazer o seguinte com vocês agora eu vou copiar o nosso projeto de page object que a gente fez nas aulas 12 e 13 e vou trazer aqui pra dentro e a gente vai reorganizar um pouco esse projeto pra ficar mais bem encaixado e as coisas ficarem nos lugares onde elas tem que ficar exatamente peraí que eu já venho bom voltando aqui então eu tenho aqui a pastinha do nosso projeto aqui resolvi pegar o o gerenciador de arquivos acho que vai ser melhor e mais visual então eu vou colar aqui aquelas pastinhas que a gente tinha de page objects que a gente construiu o pages que a gente construiu tem uns casts aqui muito doidos mas não tem problema nenhum com isso massa uma coisa que eu queria fazer é porque isso aqui tá massa mas tá bem agora as coisas começam a ficar jogadas em todo o projeto né por exemplo lá tem um monte de pasta um monte de coisa e eu queria separar uma coisa por exemplo eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de projeto mesmo porque eu não sei o nome da ou por exemplo a gente poderia chamar de to do qualquer coisa to do project por exemplo project massa e aí a gente move tudo pra lá o features o page object que a gente tem a gente vai mover o pages que a gente criou também e vai deixar tudo aí como o projeto mudou agora a gente vai tentar executar ele agora com behave e ele vai dar erro né falar olha não tem um arquivo features então a gente pode ir pro to do project e ele vai ainda vai reclamar que não tem mas a gente vai pro features e aí ele só reconhece o arquivo feature quando é o quando tá no feature que a gente tinha bom a gente tá com o projeto do mesmo jeito agora só que agora a gente tem as coisas que a gente trouxe daqui né o page objects e o pages então o que a gente pode fazer aqui agora eu posso vir aqui importar a minha lib de pages aqui né então por exemplo from por exemplo to do project que é a dependência que a gente criou aqui ah eu acho que eu tô escrevendo no to do errado deixa eu deletar essa pasta aqui antes que eu me perca aqui então features steps to do então a gente vem aqui e vamos criar um novo arquivo aqui que a gente vamos importar né o arquivo de pages que a gente tinha então from to do underline project aí fica mais organizado porque a gente consegue importar as coisas que estão aqui dentro e também não fica dando aquela coisa de circular import né import pages por exemplo se a gente for rodar vamos ver só se não vai dar erro from to do project import pages ah import pages não ia funcionar né com erro de sintaxe não vai dar mesmo bom beleza continua funcionando então significa que a gente tem esse namespace que a gente pode importar aqui as nossas próprias páginas a gente tem o page to do lá no pages que a gente tinha né então from to do project ponto pages ponto pages import page to do vamos ver só se isso vai funcionar é agora já deu um erro né porque a adequação do projeto aqui vai mudar né o nome das coisas dos diretórios que a gente tinha né então massa aqui ó no modo name page objects provavelmente aqui dentro ele chama page objects então agora é to do project ponto page objects o page elements também provavelmente deve estar sofrendo do mesmo mal aqui aqui então vamos rodar de novo agora e vamos ver o que vai acontecer provavelmente a gente ainda vai ter erros ou não funcionou massa então agora a gente consegue aplicar o nosso page object aqui dentro espero que não dê nenhum erro mais de import espero que não espero de verdade que não então massa agora olha que interessante dado que eu esteja na página eu vou mudar o nome desse step porque eu acho que dado que esteja na página de na página de to do por exemplo to do agora na página por exemplo aqui eu vou colocar page colocar uma variável aqui porque a gente pode sei lá se quiser outra página então por exemplo eu poderia falar aqui embora eu não vá usar essa variável agora eu vou deixar ela mais bonitinha nesse esquema e aí a gente precisa mudar o nome aqui do aqui né dado que eu esteja na página to do tanto faz whatever aqui e aí agora eu posso pegar o to do que a gente tinha e passar o browser para ele olha que interessante aqui então a gente vai passar o browser a url que a gente tinha então agora as coisas estão ficando muito mais massas então a url olha que massa e aí em vez de context.browser a gente está na página então context.page e aí eu tiro isso aqui olha que as coisas já estão ficando cada vez mais legais então dado que eu esteja na página então aqui eu abri a página dei o page object que a gente queria dentro do contexto e posso falar context.page.open e agora a página do contexto vai ser aberta olha fica mais legal aqui o nome que as coisas vão ganhando vai rodar vai abrir a página e vai dar erro porque browser is not defined aqui porque aqui é context.browser e aí ele vai dar erro porque as outras coisas estão usando browser também em vez de page mas pelo menos agora ele vai carregar e vai dar erro no segundo step e os deuses da internet vão nos ajudar aqui então massa ele funcionou porque aqui a gente está com context.find tal, tal, tal todas aquelas coisas do browser então como ele abriu a página deu certo mas não é necessariamente isso que eu quero aqui o que eu quero é basicamente isso aqui né que é o texto do step que é o que veio de lá e agora a gente vai eliminar essa dependência aqui e vai usar o que a gente tem de melhor né que é o context.page olha que massa ponto to do ponto create to do e a gente vai criar um to do e o nome dele é o que veio do step eu vou deixar bem quebrado aqui pra ficar bem verboso mesmo mas pra ficar interessante da gente ler depois então aqui a gente tem a descrição que eu não sei exatamente como eu coloquei aqui no element isso é description coloquei em inglês então aqui é name e aqui é description e agora ele já tem que funcionar vamos ver o que vai rolar se ele vai continuar preenchendo e agora as coisas estão ficando mais organizadas aqui legal massa já é uma coisa agora a gente precisa saber qual é essa pilha aqui que a gente quer né então por exemplo a gente vai ter uma variação de coisas da página né então por exemplo esse aqui que eu quero não é uma pilha né é o elemento que eu quero então element ou elemento mesmo então a esse elemento que eu quero aqui agora as coisas vão ficar mais mais mega interessantes eu vou apagar esse step aqui porque ele não diz nada pra gente mas agora o que que vai acontecer aqui eu preciso saber qual é o atributo que eu quero pegar da minha página aqui então se eu vá fazer o que que vai acontecer então massa pra gente não ter que ficar trocando coisas e fazendo mirabolances aqui tipo botar a underline fazer aqui pra não ficar feio a gente pode fazer o seguinte a gente pode pegar esse elemento e desse elemento dar um lower nele pra ficar tudo minúsculo e dar um replace por exemplo pra gente conseguir pegar o nome da classe certinho lá dentro do nosso elemento então aqui eu dou um replace e vou dar um replace de espaço por underline caso tenha underline e boto o underline aqui e aí agora a coisa vai começar a ficar mais bonita mais andante aqui né então agora context.page e aí eu vou pegar o elemento da página que eu quero né então página.get então eu posso pegar aqui ó get.ttr então eu quero pegar o atributo dessa página que tem isso aqui né que é tipo eu vou colocar aqui elemento elemento transformado né pra gente não ficar passando isso aqui senão fica muito feio aqui ó elemento opa vírgula elemento e a gente passou aqui e já tá bem mais massa né então aqui a gente vai pegar por exemplo o page element que a gente quer vai receber esse elemento que a gente trouxe e aí agora desse page element por exemplo eu posso pegar os to dos daqui e ver se o to do que eu queria foi exatamente criado aqui né na verdade eu quero saber só se o to do tá na pilha qualquer to do que seja né então por exemplo assert page to dos por exemplo vamos ver se vai rolar agora se não rolar a gente bota o debugger e vê o que aconteceu isso que é massa da gente ter configurado tudo antes massa ele passou porque ele tá pegando qualquer to do aqui né então por exemplo poderia trocar o nome desse step né por exemplo pra saber quantos tem aqui ou to do por exemplo assert um igual igual além por exemplo pra garantir que só tem um que foi criado aqui também poderia e aí como a gente abstraiu a regra de negócio a gente valida ela do jeito que a gente achar melhor e mais conveniente né então olha que massa agora já tá tudo mais descritivo né que eu esteja na página page open page aqui ó criar um to do eu vou pegar o que veio lá né então context.page.to do que é a área de to do create to do então depende muito dos nomes que a gente acabou dando pra aquilo né então create to do aqui a gente fez um uma coisa pra pegar lá de dentro da classe a gente poderia fazer isso de várias outras maneiras mas essa é uma maneira interessante de fazer isso só que aí aqui a gente tem um problema né então por exemplo se eu quisesse pegar esse to do aqui que a gente criou criar outro to do então por exemplo eu vou criar um outro cenário aqui igual que a gente já feito antes não então criar dois cartões de to do aí você tá vendo que esse aqui criar to do aí aqui eu quero criar outro to do aí as coisas não vão ficar muito interessantes vai começar a ficar feio e verboso e aí eu acho melhor voltar pra tabela né então quando eu criar os seguintes por exemplo to do e aí agora a gente usa a tabela porque eu acho que a tabela vai dar melhor aqui pra gente então eu quero fazer agora vocês vão entender a utilidade da tabela foi por isso que eu acabei trocando pelo text porque a tabela começa a ficar interessante quando você tem mais elementos pra poder validar então por exemplo elementos que tem a mesma coisa então eu quero name da coisa que veio ou nome nome e aqui eu quero a descrição disso aqui que veio e aí agora sim por exemplo dormir e aí é bom é bom dormir é bom são 4 e 20 da manhã talvez seja por isso que eu esteja pensando nisso então eu vou criar um dormir é bom e um comer e aí eu vou colocar por exemplo eu posso deixar bonitinha a tabela aqui comer ao meio dia sei lá qualquer coisa do gênero aqui também posso organizar a tabelinha não precisa mas eu acho legal deixar tudo organizadinho então aqui por exemplo eu vou criar os seguintes to dos então aqui já é um pouco diferente desse step de cima eu vou manter as duas implementações porque eu acho que é interessante a gente ter um modelo pra poder comparar depois então aqui no arquivo de to do a gente vai ter que criar esse outro step que é um when também então por exemplo arroba when então quando quando o que exatamente eu vou copiar pra cá aqui embaixo então when quando criar os seguintes to dos nem precisa dos seguintes né quando criar os to dos ah não sei vou deixar os seguintes não sei exatamente o que é melhor assim isso é muito filosófico né igual eu tava falando pra vocês então por exemplo aqui eu posso falar creating many to dos por exemplo e aqui vai receber context porque a gente vai precisar do context ponto table que vai vir aqui e agora como a gente tem o debugger muito massa pra auxiliar a gente a gente vai conseguir entender isso aqui e o que vai rolar aqui dentro pra gente poder experimentar as features da tabela então por exemplo eu vou colocar aqui um assert false ah Eduardo mas assert false pra falhar o teste sim porque aí eu vou mandar um debug true e a gente vai conseguir ver mais ou menos o que vai rolar lá dentro então menos d debug igual a true e ele vai passar o primeiro teste vai falhar no segundo e a gente vai poder dar uma olhada exatamente no que vai acontecer ali dentro então por exemplo aqui context ponto table agora a gente tem a tabela aqui e aí a tabela tem alguns atributos interessantes aqui por exemplo rows type headings então olha que massa se eu fizer aqui isso aqui aqui ó context ponto table ponto headings que é a cabeça da tabela né aí eu tenho nome e descrição que massa e aí aqui por exemplo se eu pedir rows eu vou ter as duas linhas aqui então rows por exemplo se eu der um for x in rows por exemplo print x ele vai me dar uma linha de cada e aí o que que tem nesse rows por exemplo na posição zero por exemplo o que que eu tenho nesse tipo de objeto aqui eu tenho aqui get headings e itens ou seja eu conseguiria pegar por exemplo aqui ponto headings headings nome e descrição ou seja todo elemento tem o heading que tem dentro dele e tem os itens que vem com zip eu poderia fazer um list disso aqui pra gente ver o que tem aqui dentro ah eu preciso dar um p p list nome dormir descrição é bom e aqui eu poderia fazer a mesma coisa no elemento 1 e aí eu tenho nome comer descrição ao meio dia ou seja com essa essa coisa aqui eu poderia fazer o que eu preciso né então por exemplo for a linha na tabela em tal 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 em rows eu posso pegar a linha então l ponto itens e ele me retornou esse zip que eu não gostei muito bem dict por exemplo e agora ele me deu nome e descrição de cada uma delas isso é muito massa porque aqui eu posso usar isso aqui pra criar várias coisas ao mesmo tempo então por exemplo eu vou copiar esse código que a gente tem aqui eu não precisaria dar literalmente de itens eu poderia dar de de l mesmo aqui não teria que ser de itens mesmo então massa então a gente tem aqui esse comando que a gente queria fazer né então quando criar o seguinte to do então por exemplo a gente tem a tabela aqui a gente tem a linha da tabela então pra cada linha a gente tem uma coisa aqui que é um dicionário uma estrutura que é bem parecida com essa que a gente tinha aqui né então eu poderia pegar esse contexto que a gente tinha aqui colocar ele dentro do for obviamente e aqui eu poderia falar por exemplo a linha convertida por exemplo e aí aqui eu poderia fazer a seguinte parada que a gente já tinha aqui então por exemplo linha convertida ponto nome linha convertida descrição agora ele vai ter que criar pra mim as duas as duas tasks lá pra mim eu não quero que ele feche o browser então eu vou mas aqui ó l is not defined porque onde eu coloquei l aqui é linha ponto items criou um foi pro segundo teste criou dois massa funcionou o que já é muito massa então aqui ele criou dois elementos na tabela usando a tabela né porque aqui fica muito mais simples do que ter que ler esse texto aqui né exatamente aqui a gente lê esse que é mais simples mais curtinho mais de boa então agora falta a gente fazer o acerte dessas coisas aqui né então por exemplo em vez de o tudo tá na linha fazer que eu não gostei desse cenário mas foi bom porque a gente desenvolveu muita coisa em cima dele agora a gente pode fazer então olha que massa aqui agora então o cartão então o to do deve estar na pilha a fazer qual to do especificamente esse aqui esse que tem esse exato nome e essa exata descrição massa eu vou colocar eu vou colocar o cartão aqui posso colocar acento então o cartão deve estar na pilha a fazer por que que eu vou fazer isso aqui pelo simplesmente pelo fato de que eu não quero deletar outro step pra vocês poderem consultar ele depois então aqui é um outro den então arroba den então o cartão deve estar na pilha elemento é a mesma coisa aqui check to do posso deixar esse nome também não tem problema aqui e aí que que a gente vai fazer aqui eu vou pegar dar aquele replace do elemento pegar o elemento que eu quero pegar porque depois a gente vai fazer mais um step que a gente vai mudar ele pro próximo você tá vendo o reaproveitamento de código aqui a gente tá usando basicamente as mesmas coisas que a gente vai usar tipo o começo pra construir é chato mas depois a gente pega o jeito e vai fazendo e o que que acontece aqui no to do eu também tenho aquele elemento do texto que veio aqui né então como aqui eu só tenho uma linha eu vou eu vou hackear o sistema aqui pra gente ir mais rápido né então por exemplo context.table rows 0 ponto ah itens por exemplo aqui ele vai me dar os itens aqui e aí no page element eu vou pegar o to do's aqui então page element ponto to do's que é o o elemento que a gente tinha né foi exatamente o que a gente fez ali e aí eu quero saber se o to do 0 ponto name é igual ao que ao sei lá table value por exemplo tanto faz isso aqui table value ponto e aqui eu poderia fazer isso aqui ó name vamos ver se vai dar certo vamos rodar rodou o primeiro teste rodou o segundo teste e deu erro porque aqui vinha um zip isso aqui precisava ser um dict ele falou page element to do 0 não tem name ou que erro em name é aqui massa então como a gente não sabe o que aconteceu menos d debug igual a true olha como é massa a gente ter configurado tudo antes senão a gente ia ficar caçando cavaco aqui tipo nossa o que será que aconteceu não sei exatamente o que rolou o que que aconteceu falhou aqui por causa disso então vamos ver o que que acontece nesse dict aqui ah porque não é name é nome matamos aqui nome eu fechei o browser que ficou aberto aqui fechei massa então vamos rodar e agora ele vai funcionar o debug não tem problema nenhum tá aí porque ele não vai entrar no debug então rodou um dois caraca massa demais massa demais massa 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 então aqui a gente conseguiu fazer dois cenários né criar dois cartões criar um cartão aqui na verdade esses cenários eles são eles fazem exatamente a mesma coisa se eu tirar isso daqui ele vai continuar funcionando igual no segundo se ele criar um cartão só eu deixei dois só pra gente ter o desafio de ver a diferença que a tabela faria do texto e fica muito mais simples né de fazer essa analogia então massa por exemplo ah vamos fazer o seguinte agora tem uma coisa que eu não pensei aqui mas vai dar muito certo aqui então por exemplo aqui eu poderia fazer o seguinte vou copiar inteiro esse cenário e vamos replicar ele agora pra um cenário diferente o cenário aqui criar dois cartões por exemplo criar cartão com prioridade criar cartão urgente né que era o nome urgente e aí o que vai acontecer o primeiro aqui eu vou falar urgente vamos ver se vai continuar tudo funcionando do jeito que a gente fez né e aqui eu vou colocar por exemplo não é urgente e o de baixo eu vou falar que sim é urgente sim poderia colocar com letra maiúscula sim vou colocar tudo minúsculo não isso aqui também vou fazer né dormir minúsculo comer pra gente ficar padronizado aqui né pra não ficar jogado então agora o que vai acontecer criar o seguinte então o cartão deve estar na pilha então por exemplo o cartão deve estar na pilha a fazer o cartão por exemplo deve estar no topo da pilha então deve estar no topo no topo da pilha a fazer agora a gente vai ter que fazer esse step aqui e aí a gente vai sacar que a coisa que a gente fez aqui o cartão deve estar na pilha ele olha o primeiro cartão e olha como isso é doido o nosso teste não faz o que era pra fazer mas tudo bem vamos ver uma coisa aqui DEM o cartão deve estar no topo da pilha elemento eu estou fazendo tudo repetido mesmo de propósito a gente poderia fazer casos mais inteligentes então elemento pega da página tal 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 pega da tabela ver se o valor do topo da pilha é o mesmo esses dois códigos são exatamente o mesmo o mesmo código mas vamos rodar aqui pra ver o que vai rolar agora então o que aconteceu ele não botou no topo da pilha porque aqui no step que a gente estava vendo aqui de adicionar na pilha a gente não viu se era urgente então por exemplo a gente pode fazer assim urgente ele é a linha convertida por isso que eu fiz essa amarração com o dicionário urgente só que isso aqui vai dar uma expressão tipo assim que não é booleana aqui então por exemplo eu teria que falar tipo assim teria que fazer um if aqui né então por exemplo a true if igual a sim else false uma validação meio meio esquisita eu não gosto muito de codar python assim mas vamos ver se ele vai adicionar pra gente o que precisava a invalid syntax true if linha convertida igual a sim else false será que eu não posso passar isso dentro do do parâmetro urgente vamos ver se eu digitei certo não eu digitei errado mesmo ah nem foi isso eu esqueci a vírgula aqui agora foi então ele criou o segundo ele deu erro o que exatamente deu erro aqui vamos ver copiar colar no meu shell não tem uma aqui chamada urgente humm interessante porque a gente criou a tabela pensando que o urgente poderia vir ou não então aqui a gente vai ter que fazer uma validação aqui a mais então por exemplo if e a gente vai ter que pegar o urgente aqui e a gente vai ter que usar um negócio get aqui por exemplo pra fazer isso aqui então get isso aqui pra gente ver fácil senão ele vai dar um que error aqui então se tiver urgente a gente pega urgente e ele vai receber o que vier lá dentro que é exatamente essa expressão se não se não tiver isso aqui urgente é igual a falso por exemplo urgente igual a falso código ficou macarrônico mas eu quero ensinar behave e não grandes estruturas em python então massa então agora ele vai quebrar de novo vamos rodar agora pra ver o que rola aqui massa o que significa que aqui vamos ver o que a gente fez aqui to do tal 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 ele pegou dormir é bom e o dormir é bom estava no topo da filha mas quem deveria tá eu comer porque o comer que é urgente então vamos rodar de novo aqui vamos deixar o debugger ligado pra ver o que vai rolar passou também massa não sei porque que ele tinha não tinha passado outra vez provavelmente algum erro aí você fala bom mas eu não entendi muito bem eu queria rodar só esse cenário aqui pra ver o que vai acontecer por exemplo eu quero que esse cenário ele seja mais crítico então por exemplo eu vou colocar aqui cenário crítico por exemplo e aí eu coloquei uma tag aqui isso aqui é uma feature do behavior então eu poderia falar aqui ah debug poderia colocar aqui menos t e aí eu coloco o nome da tag que eu queria que é crítico agora ele vai rodar só o cenário que a gente pediu pra ele fazer tá vendo ele deu skiped em tudo que a gente tinha e rodou só esse cenário a gente também poderia fazer por tags o behavior tem um mecanismo de active tag matchers que é uma coisa diferente pra fazer tags dinâmicas mas acho que não vem ao caso agora uma outra coisa que dá pra fazer aqui é gerar reports então junit por exemplo igual um então agora por exemplo a gente não tem uma pasta aqui que representa essa totalidade aqui então a gente vem aqui ao invés de mandar só o tag crítico aqui vamos pedir pra ele rodar tudo e ele vai gerar uma pastinha com o junit que a gente pediu aqui reports e ele pegou test to do toda a nossa feature aqui e criou um junit que é o formato padrão pra reports de teste então funciona também eu teria mais umas configurações tipo junit directory batatinha aí ele vai rodar os testes e vai salvar na pasta batatinha caso isso convenha pra você ou não deixa eu pegar aqui a documentação do behave behave documentation welcome to behave junit só pra gente ver a flag que eu esqueci formato aqui ó configuration file junit é de unit directory mesmo será que eu escrevi errado talvez vocês estão vendo depois já me xingaram já não é isso mesmo mas estranho porque ele não funcionou configuration files junit director ue será que vai com underline é underline aqui aqui não vai traço sabia que tava certo mas tava errado agora ele vai criar os reports na pastinha batatinha caso você precise colocar isso em algum outro lugar uma outra coisa que daria pra fazer aqui por exemplo o behave tem um esquema de formatters por exemplo eu quero especificar queria que ele salvasse em json por exemplo pra mim porque eu não gosto muito do formato de unit é ruim de parciar então a gente tem aqui uma aba chamada reporters e tem json json pretty plain então por exemplo aqui json pretty que é o formato que a gente pode mandar aqui ó behave formatters dentro desse arquivo então behave formatters e a gente fala aqui pra ele que eu quero sei lá json eu quero qualquer formato desse aqui é compatível então por exemplo eu quero mandar em texto puro eu quero mandar bonito eu quero mandar com steps eu quero mandar tags então por exemplo eu posso falar aqui que eu quero json por exemplo então aqui ele manda direto a tag menos f tá vendo use define format então behave menos f ou eu posso colocar aqui json2 fullbar tal 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 ou eu posso colocar aqui behave formatter ele tá muito pequeno né desculpa aí então aqui behave formatter .json2 .pretty e tem alguns alternativos como aluri e outras coisas tem o rerun que é um que eu gosto bastante quando o cenário falha ele me gera um novo arquivo especificamente com aquela coisa que eu queria antes então aqui eu posso poderia falar várias coisas e todas são muito interessantes eu vou colocar aqui plan e aqui eu tenho que especificar uma coisa aqui pra mandar aqui eu acho que é só mandar o formatter não preciso de uma classe de formatters específicas aqui eu posso mandar aqui format igual a plan não preciso dessa coisa específica e aqui ele não tá rodando nada olha que interessante ele tá mostrando nada aqui mas ele tá colocando tudo no meu arquivo .plan aqui olha que massa ele que colocou um report legalzinho aqui e é muito massa né tipo pensar que dá pra fazer tantas coisas assim com behave e é um framework bem completo assim eu gosto bastante dele tem muita coisa que é massa né então essa foi uma introdução bem rápida assim uma introdução bem rápida de muito tempo eu queria fazer mão na massa quebrando a cabeça usando os recursos que eu acho que é muito mais interessante do que eu apresentar a ferramenta de uma maneira geral fazer um casinho e depois ninguém sabe usar tem que ficar se virando na documentação e tudo mais eu acho que tem bastante coisa que dá para a gente explorar aqui dentro de tudo que a gente viu a gente aprendeu como fazer o esquema de features obviamente a gente não aprendeu tudo sobre BDD mas a gente aprendeu a usar a ferramenta e é grande parte disso mas eu acho que é tipo 20% dos 80 que aprender mais sobre a filosofia de testes eu espero que vocês tenham gostado as campanhas de financiamento estão todas aqui embaixo eu consideraria muito apoiar se eu fosse vocês sério se você não está inscrito no canal se inscreve aí e deixa o like porque não então só para a gente finalizar aqui eu queria falar que eu vou deixar isso no repositório todo esse código que está aqui embaixo todo esse código que a gente fez eu vou deixar no repositório do curso mesmo vou deixar como behave exemplo mesmo lá no repositório então vocês peguem e podem se divertir porque tem muita coisa interessante aqui e é isso muito obrigado por ter assistido até aqui você conhece essa nossa maravilhosa campanha de financiamento coletivo está desse lado tem um vídeo legal aqui me siga nas redes sociais e tchau